A Força-Tarefa de Buscas por Lázaro Barbosa, de 32 anos, ganhou dois novos integrantes nesse final de semana. É o Hope e a Cristal. Da raça Border Collie, Cristal ficou famosa ao ajudar nas buscas por desaparecidos na tragédia da Vale em Brumadinho, em janeiro de 2019. Agora, ela e o Hope têm uma nova missão, ajudar a localizar o Lázaro. Os dois são cães farejadores do Corpo de Bombeiros e treinados com uma técnica chamada venteio. Eles detectam o cheiro pelo ar, sem precisar cheirar algum item com o odor. Além deles, outros cães da Polícia Militar do Distrito Federal também estão na região participando das buscas. São cinco animais no total participando dessa operação, que já dura 13 dias. Foi nessa região aqui que Lázaro foi visto pela última vez, segundo alguns moradores. Uma moradora daquela casa ali chegou a acionar a polícia na madrugada de sexta para sábado, afirmando que ouviu um barulho durante a madrugada. Os policiais vieram, fizeram uma varredura, mas não encontraram nenhum sinal de Lázaro. Segundo informações da própria polícia, o suspeito já entrou em mais de 11 fazendas, sempre roubando comida, pegando carregador ou tentando achar munições para sempre se manter armado. São mais de 270 policiais ainda fazendo a varredura atrás de Lázaro. E pelo fato de alguns moradores denunciarem que estão vendo, ouvindo barulho, muitas equipes estão voltando nos lugares onde já fizeram essa varredura para continuar fazendo um trabalho ostensivo nessas regiões, a fim de localizar qualquer pista que identifique o rumo que Lázaro está tomando. Já fazem dois dias que ninguém tem notícias do paradeiro de Lázaro. Dias atrás, um cão encontrou um pano com marcas de sangue em uma mata nas proximidades de onde é realizada a operação para capturar o criminoso. A polícia acredita que seja uma espécie de torniquete usado por Lázaro, que poderia estar ferido. Tchau!